Olá pessoal, sou o adestrador profissional Isa e hoje eu trago 4 dicas importantes para você que tem interesse em ser um adestrador qualificado. Vem comigo! Antes de lhe dar as 4 dicas para que você sinta seguro de que estou realmente falando com propriedade, irei falar brevemente sobre a minha formação. Eu já atuo na área há mais de 7 anos e sou formada pela Academia Canina Itália em Canecorso. O meu professor foi Edson Vieira. Você deve estar se perguntando, mas quem é Edson Vieira? Então, ele atuou no Canil da Polícia Militar há mais de 17 anos. Depois decidiu abrir a sua própria escola para a formação de adestradores profissionais. Além disso, no ano de 2017, a Academia Canina Itália em Canecorso ganhou uma premiação da revista Wiener como a melhor escola de formação de adestradores profissionais entre 34 países. Também tem o diploma e como sabemos, todo diploma é reconhecido por lei federal. Como prometido, vamos para as dicas de hoje. Um curso online pode ser instrutivo para você que deseja adestrar o seu cãozinho em casa. Porém, para você se sentir seguro em relação a adestrar vários cães de níveis de agressividade diferentes, de tamanhos diferentes, raças diferentes e ter que lidar com N tipos de situações, eu acredito que o curso online não seja tão eficiente. As aulas têm que ser 90% presenciais e 10%, apenas 10% de teoria. A importância das aulas serem presenciais, porque você terá que aprender a usar o seu tom de voz de forma correta ao dar o comando. Você também irá aprender a técnica de forma correta de como usar a guia de forma apropriada para não dar tranco no cãozinho. Isso também é conhecido pelos adestradores como toque de guia. Então, se você vê uma pessoa dando tranco no cão, não usando a guia de forma apropriada, essa pessoa não tem noções de técnicas. Outro motivo pelo qual é de extrema importância que as aulas sejam presenciais. Você vai aprender em relação à sua postura, a forma correta de como usar os sinais, os comandos que são conhecidos de forma universal, como por exemplo, sempre, fique. São esses pequenos detalhes que irão fazer uma grande diferença. Dica número 2. Fique atento em relação ao custo. Curso muito barato, abra o olho. Quanto mais especializações você tiver, mais você irá se destacar no mercado como profissional. E cada curso tem um valor diferente, mas lembre-se, você sempre iniciará o curso com a parte de obediência. Dica número 3. Cursos a curto prazo. Torne-se um adestrador no fim de semana. Torne-se um bom adestrador em 5 dias. Cuidado, pois não é no fim de semana que você vai aprender a usar a guia de forma correta, o seu tom de voz ao dar o comando ao cão e a sua postura. Ninguém vai conseguir corrigir a sua postura em um fim de semana. As escolas que irão lhe dar a oportunidade para que você trabalhe com cães que já são adestrados são as melhores escolas. Aí você se pergunta, mas o cão que já é adestrado, ele é mais fácil pra ele me obedecer. É aí que você se engana, porque o cão que já é adestrado, ele sabe o comando correto. Então, se você não fazer de forma correta a postura, voz de comando, ele não vai te obedecer. Espero ter ajudado com essas dicas e boa sorte com o seu treinamento. Quer saber mais sobre adestramento profissional? Se inscreva no canal! Tchau! 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 Tchau!